Nesse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas sobre o piso aquecido. Pode instalar piso aquecido quando a gente tem piso de madeira? E piso laminado, piso vinílico, piso cerâmico, aquele piso de cimento queimado, pode? Como que faz essa instalação? Será que consome muita energia? Quanto custa tudo isso? Será que dá choque? Pode molhar? Vou responder todas essas perguntas e muito mais. Se você começou a assistir o vídeo e pensou Nossa, mas eu moro numa região quente do Brasil, não vou precisar instalar piso aquecido. Mas se você for um profissional da área, você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, não é mesmo? Inclusive aonde faz frio. Então é importante saber como faz essa instalação, quanto custa, como funciona. E pra você que não é profissional da área, pode ficar por aqui se você for curioso. Aliás, todo mundo que for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Pode se inscrever no canal e ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Eu vou ficar com meu celular aqui na mão vendo uma colinha das perguntas, tá bom? Abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, recebi um monte de dúvidas. E vou começar com essa aqui, ó, da Lenir. Se a gente pode aquecer o piso vinílico? Vou aproveitar e contar também da dúvida da Manu. Se a gente pode instalar num piso antigo, um piso cerâmico, por exemplo. E meu apêzinho perguntou sobre o aquecimento no piso de madeira. Ou seja, a gente pode instalar o aquecimento de piso em todos os tipos de piso? Sim, podemos. Piso cerâmico, piso amadeirado, piso vinílico, piso cimento queimado, mármore. O que vai mudar é a infraestrutura. A gente vai precisar adequar esse sistema de aquecimento pra cada tipo de piso. Não é o piso que precisa se adequar ao aquecimento, tá bom? Mais tarde eu falo mais. A Mônica me perguntou se gasta muita energia. O consumo de energia do piso aquecido, ele é comparado ao consumo do ar-condicionado no verão. Nunca o ar-condicionado no inverno, tá bom? Sabe quando algumas pessoas usam o ar-condicionado pra aquecer um pouquinho o ambiente no inverno? Esquece. Isso seria um consumo duas vezes maior do que o aquecimento do piso. A arquiteta Dani me perguntou como que é a infraestrutura. Ela é bem básica. A gente vai precisar chumbar uma caixinha 3x3, aquela redondinha, sabe? Mais ou menos na altura dos interruptores. Ou, no máximo, até 1,5m de altura. Você vai precisar de aterramento e dois conduítes descendo até o piso. Se for um ambiente maior que 20m², você vai precisar também de umas caixinhas 4x4, chumbadas ali na altura das tomadas baixas. Isso pra fazer a conexão dos cabos com contadoras. Pra evitar um monte de termostato espalhado ali naquele ambiente. E como instala? Bom, a instalação depende do tipo de piso. Mas, em geral, a grande maioria vai precisar apenas do seu contrapiso pronto. Aquele contrapiso antes de receber o piso final. É isso que você vai precisar. Recebi várias perguntas também se pode fazer impermeabilização onde vai o aquecimento. E esse impermeabilizante deve entrar antes ou depois do aquecimento. Na verdade, o impermeabilizante é desejado e é necessário em áreas molhadas. Onde a gente tem umidade. E quando a gente tem um piso aquecido, isso não é diferente. O impermeabilizante deve ser aplicado sobre o contrapiso antes dos cabos do aquecimento do piso serem instalados, tá bom? E esses cabos, eles vão ser colados sobre aquele contrapiso já impermeabilizado. Pra evitar qualquer tipo de furo e imperfeição ali naquela impermeabilização. A Grazi me perguntou se a gente pode instalar em qualquer lugar. Sim! Isso depende muito do gosto pessoal de cada pessoa. A gente pode instalar só no banheiro, só na sala, só no quarto. Geralmente, a gente escolhe um ambiente que a gente busca mais conforto. O banheiro tem sido campeão de instalação aqui na Doma. Mas a gente instala bastante na sala e nos quartos também. É isso, você precisa pensar aonde você quer um ambiente mais quentinho, mais aconchegante, mais acolhedor. Sabe que você pode instalar, inclusive, nas paredes? Não é só no piso, não. Você pode ter parede aquecida. Isso, pra quem tem casa muito úmida, é ótimo, gente. Faz uma diferença absurda. A Vi me perguntou se a gente pode instalar o piso aquecido também embaixo dos móveis feitos sob medida. Embaixo da marcenaria. E a resposta é sim. A gente pode e deve instalar por ali também. O acesso é mais difícil embaixo de um armário. E é onde mais acumula umidade. O que acontece? A proliferação de mofo e bolor. O piso aquecido, ele vai ter uma ação antimofo. Que vai ajudar demais pra quem mora nesses ambientes mais úmidos. Lembra que eu comentei que a gente podia instalar o piso aquecido nas paredes também? Esse aquecimento, ele pode estar atrás dos armários. Pra ajudar ainda mais nessa ação antimofo. O Biel. Tudo bom, Biel? Me perguntou se a gente pode instalar dentro do box. Essa é uma pergunta muito comum. Pode molhar o piso onde tem o aquecimento? Pode instalar dentro do box? Dá choque? Não, gente. Não dá choque. Pode molhar. Pode instalar dentro do box? Sim. Mas é importante a gente lembrar que pra gente ter o aquecimento dentro do box. Ou seja, em áreas molhadas. A gente precisa ter o aterramento integrado ao cabo. E proteção mínima IP67. E essas são exigências, tá bom? Das normas NBR 5410. Ah, importante. Esse seu box não pode ter um desnível maior que 15cm em relação ao nível do restante do banheiro. Mas quem tem um degrau ali, né? De rebaixo de 15cm dentro do box. Isso é muito raro. Mas se tiver, não pode instalar o piso aquecido porque se caracteriza como área inundada. Lardez me perguntou sobre a manutenção. Para o sistema da Versa, que é quem tá patrocinando esse vídeo, não tem manutenção. Zero. Tanto que a garantia é vitalícia e assegurada pela Aliança. Ah, exceto pelo termostato, que é aquele aparelho eletrônico que fica ali visível na parede e pode acabar sofrendo com o uso. O Lardez me perguntou também se a gente consegue regular a temperatura. E sim, a gente consegue ligar, desligar, controlar a temperatura, programar, inclusive, a temperatura com assistente de voz. Imagina, você pede pra Alexa. Ligue meu piso aquecido, coloque em tantos graus. E isso é possível. Vai depender, claro, de quanto você tá disposto a investir nessa tecnologia. Me perguntaram até quantos graus a gente consegue aquecer. Um termostato padrão permite até 32 graus. Mas a gente recomenda no máximo 26. Inferior a 26 graus já fica bem confortável. É claro que isso vai depender ali de pessoa pra pessoa. Ah, e tem um detalhe importante. Que você precisa ver com o fabricante do seu piso qual é a temperatura máxima permitida, tá bom? Geralmente, o piso vinílico e o piso de madeira é permitido até 26 graus. Precisa ser inferior a isso. Você sabe quanto tempo demora pra aquecer um piso? Aqui no Brasil, em média, a gente considera os primeiros 6 graus de aquecimento em 30 minutos. Mas, se sua casa tiver um bom isolamento térmico, isso pode acontecer em 15 minutos. Isso vai depender muito da temperatura externa, do tipo de piso que você tem e do isolamento térmico que a casa onde o piso aquecido tá instalado tem. Em apartamento antigo, pode ter piso aquecido? Pode. Mas vai depender um pouquinho das instalações elétricas que você tem no apartamento e no prédio, tá bom? Por isso que a gente sempre recomenda chamar um especialista pra te ajudar nessa vistoria. Vocês lembram de um apartamento que a gente reformou? Eu mostrei por aqui o processo todo. Se chamava Avenida Paulista. Posso deixar na descrição, pra quem não viu ainda. Lá, a gente fez a instalação do piso aquecido e era um apartamento super antigo. E, depois de uma vistoria, a gente viu, então, que era permitido sim. Eu tenho uma pergunta que ninguém mandou aqui, mas eu fiz pra Vesta, quando eu tava instalando o piso lá nesse apartamento da Avenida Paulista. Quantos centímetros eu preciso acrescentar ali no meu nível final do piso acabado, com aquecimento? Depende, eles me falaram. Se a gente tá usando um piso com assentamento de argamassa 3 milímetros, você não vai subir nada a mais. Porque o cabo do aquecimento tem exatamente 3 milímetros de diâmetro. Então ele vai ficar ali naquela argamassa resolvido. Agora, pra um piso vinílico, você vai precisar acrescentar 3 milímetros. A gente vai fazer aquela massa niveladora de 3 milímetros, mais 3 milímetros. No final das contas, vão ficar 6 por ali. Normalmente, a gente faria só uma. Mas pra esconder esses cabos, a gente vai precisar de 6. No caso do piso laminado e do piso de madeira, a gente vai precisar de uma manta isolante por ali. Geralmente, a gente acrescenta 1 centímetro nesse caso. E como fazer pra esse piso aquecido não estragar? Na verdade, as resistências desse piso, elas acabam ficando muito protegidas ali onde elas estão. O que você deve prestar atenção é na empresa que tá fazendo esse serviço. Porque tem normas internacionais de aquecimento de piso. E pra isso, você precisa contratar uma empresa que siga essas normas. E assim, o seu piso não tem por que estragar. Um detalhe importante é que você não pode sair fazendo furos nesse piso. Sei lá, você vai construir uma parede de drywall, vai instalar uma marcenaria. Onde existe um piso aquecido, você precisa prestar bastante atenção pra não sair furando nada dessa instalação. Tá bom? Vamos falar agora sobre investimentos. Quanto custa ter um piso aquecido na sua casa? Vou usar o orçamento real que a gente fez ali na Avenida Paulista. Um banheiro de mais ou menos 8 metros quadrados. Você pode calcular em torno de 2 mil reais. Com todos os cabos, o termostato, a instalação, os acessórios todos da montagem. É claro que esse valor pode variar um pouco, tá bom? Tem termostatos que são um pouco mais caros, outros que são um pouco mais baratos. Depende um pouco da tecnologia que você quer ali pro seu banheiro. Agora, quanto custa ter esse piso aquecido na conta de luz? A gente geralmente calcula um real na primeira hora. Um real e pouquinho pra você deixar o seu piso aquecido na temperatura ideal. Depois, as próximas horas, pra você manter esse piso aquecido, você vai gastar ali em torno de 30 centavos de real. Me perguntaram muito sobre os perigos do aquecimento do piso. Não tem perigo, gente. Aquecimento de piso é seguro. Portanto, que você contrate uma empresa segura. O maior perigo de todos acaba sendo você contratar uma empresa não idônea. Uma empresa que não siga as normas. Normas de aterramento, normas de proteção da água e da umidade, normas internacionais de aquecimento de piso. A Vesta, com quem a gente trabalha, segue todas essas normas. E eles vão fazer uma historia na sua obra pra ver se realmente é possível instalar ali. Eles voltam depois no final pra instalar o termostato. Enfim, virei fã. Não é só porque eles estão patrocinando, tá? Esse canal. É porque realmente a gente trabalha com eles dia a dia nas obras. Vocês sabem que eu recomendo quem trabalha comigo. Eu vou deixar o contato deles na descrição, tá bom? Me fala se vocês gostaram do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse de perguntas e respostas, pode me pedir e já manda as perguntas também. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo, valeu, tchau!